Fala pessoal, hoje eu vou conversar com o Cris Coelho, ele é diretor de marca da Nike e ele vai compartilhar um pouquinho das histórias, do que ele já vivenciou por aí na carreira dele e na vida pessoal também. Cris, muito obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade. Obrigado. Cara, eu vou começar te perguntando como é que você se apresentaria, mas sem falar de nenhum aspecto acadêmico nem profissional? Bom, meu nome é Cristiano Coelho, filho do Miguel e da Gina, casado com a Camila, eu tenho 34 anos, sou um gremista fanático, gaúcho, me considero uma pessoa bastante comunicativa, uma pessoa que valoriza muito as relações humanas e o aprendizado que a gente tem a partir dessas relações. Tive o esporte como uma parte muito importante da minha formação e desenvolvimento desde os meus 6, 7 anos. Então, acho que é basicamente isso, adoro viajar, gosto muito de ler, gosto muito de estar com a família e acho que essa é uma forma de me apresentar rapidamente. Quais esportes? Eu sempre adorei, gostei muito de futebol, acho que na minha casa tem uma cultura futebolística bastante forte. Gremista. Isso é religião, a parte futebolista, a parte esportiva é a paixão pelo futebol, a parte religiosa é a paixão pelo grêmio. A paixão pelo grêmio é bastante forte e meu pai sempre enxergou no futebol uma ferramenta muito importante de aprendizado, de socialização, aquela coisa de entender o futebol como uma grande analogia da própria vida. Meu pai sempre acreditou muito nisso e tentou me colocar no futebol já com 6 anos de idade. Você falou um pouquinho do futebol como sendo um espaço de formação, de caráter, de personalidade e tudo mais. Tem uma série de habilidades que a gente aprende na faculdade, no colégio e tem outras que a gente aprende em outros lugares. E eu tenho certeza que algumas delas foram muito importantes para você galgar o cargo que você galgou. Então, paciência, visão de longo prazo, capacidade de persuasão, quais você acha que sobressaem em você e onde você acha que você conseguiu cultivar essas habilidades? A capacidade de comunicação verbal, escrita, e é algo que eu considero como algo bastante importante na forma como eu fui desenvolvendo a minha carreira, na forma como eu fui me habilitando a liderar projetos, a liderar equipes, porque eu acho que essa capacidade de poder entender, interpretar coisas, poder dividir de uma forma clara com as pessoas é algo que eu considero, dentro da minha autocrítica e avaliação, uma boa fortaleza. Além disso, o autoconhecimento é algo que eu valorizo muito. Eu acho que eu aprendi, meu pai é um médico, que sempre acreditou também muito na importância do autoconhecimento, na questão da própria terapia e tal. A minha mãe é uma psicóloga, né? Então, naturalmente, ganha a vida disso. Mas eu realmente aprendi a enxergar no autoconhecimento uma importância muito grande. Então, essa capacidade de ficar, de permanentemente tentar se autoconhecer é algo que eu também tento agregar ao meu dia a dia profissional, capacidade de me entender, entender minhas limitações, minhas qualidades, poder escutar muito também feedbacks de pessoas. Então, é algo que eu tento agregar. Um outro aspecto, eu acho que tem essa característica, e foi uma coisa que eu aprendi fora da... Tanto com meus pais, muito também com meu pai, é essa característica de valorizar o ser humano. Essa coisa da empatia, essa coisa... Meu pai é um médico que é uma figura muito humana. E eu acho que esse entendimento da importância das relações interpessoais, a importância de entender as pessoas, saber escutar, acho que isso também foi algo que eu sempre dediquei uma atenção bastante especial. Mas algum lugar específico que você acha que você praticou essas qualidades que você destacou agora? Ou o campo de futebol, ou na sua família? Acho que sim. Acho que na minha família, sem dúvida, mesmo quando... E isso é uma coisa super bem resolvida, mas quando meu pai e minha mãe se separaram, quando eu tinha 11 anos de idade, eu sou o filho mais velho, eu assumi uma postura muito de tentar manter uma harmonia familiar. Na época, por mais que seja o que aconteça, na época, para mim, para os meus irmãos novos e tal, foi um momento de desequilíbrio. Então, aquele foi o momento que eu senti, e hoje eu recordo com muita clareza, que eu assumi uma postura, mesmo com 11 anos de idade, uma postura de tentar usar essa minha habilidade de comunicação, de entender, para ajudar o ambiente a ficar o mais harmonioso possível. Conciliador ali, o mediador. Conciliador. Um outro aspecto, sem dúvida, no esporte, eu acho que o futebol... E é muito interessante, eu tenho um amigo que normalmente diz isso, que tu vê muito da real personalidade das pessoas no campo de futebol. Tu vê muito. É um ambiente, um palco muito interessante para essa observação. E acho que ali eu também sempre tentei, mesmo não sendo tão habilidoso... Você joga bem ou não? Eu sou sempre muito esforçado. Os meus amigos, quando estiverem assistindo isso, vão me questionar com certeza. Mas eu sempre fui muito esforçado e sempre fui fazer meus gols. Você era o capitão do time ou não? Em alguns momentos eu fui. Eu sempre acho que tentei ter... Acho que acabei adquirindo uma característica um pouco mais de liderança dentro de campo. Claro, em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Em alguns momentos existiam outras pessoas, talvez naquele momento, com mais habilidades ou mais propensas àquilo e mais adequadas para aquilo. Mas sim, mas o que eu gostava mesmo era de fazer meus gols. Fazia, fazia bastante. Eu queria te pedir para descrever uma conquista profissional muito marcante, mas não do aspecto técnico, não do que estava nos relatórios ou do que saiu na mídia. Eu queria saber o que você estava pensando, como é que foi para você, o que você sentiu naquele momento. Existe um projeto que eu tenho um enorme orgulho pessoal, que foi um projeto chamado Corrida São Paulo-Rio, o desafio do 600K, que foi um projeto extremamente inovador, que foi a primeira corrida de revezamento na história de São Paulo, começando no obelisco do Parque Ibirapuera, terminando na beira da praia em Ipanema, totalmente pela orla. Com uma complexidade de planejamento, logística, uma jornada que a gente ofereceu para consumidores de mais de cinco meses. Realizar aquilo, o elo emocional que eu criei com aquele momento foi incrível. Eu não posso dizer, e eu sou, não preciso, não nego para ninguém, eu sou bastante chorão às vezes, mas essa prova criou um elo emocional tão grande, que quando eu vi, claro, com o tamanho de estresse, de responsabilidade que foi fazer todos aqueles corredores chegarem, São de Salvos, em Ipanema, depois de três dias de prova, no primeiro ano, que tudo era novo, tudo era muito complexo, indo dormir às uma e meia da manhã, acordando às três e meia todo dia para fazer a coisa andar. É claro que eu estava exausto, mas foi impressionante, assim, quando eu vi aquelas pessoas chegando, a cara de realização e de felicidade daqueles corredores chegando no Rio de Janeiro depois daquela prova, eu não me aguentei, eu fui para um canto e comecei a chorar copiosamente, porque realmente foi muito bonito. Você tem uma carreira já razoavelmente longa, você desempenhou algumas atividades diferentes no decorrer dela, você sente que com o passar do tempo e com os cargos mais altos, você consegue desempenhar mais as atividades que você gosta de fazer realmente ou ficou cada vez mais separado a parte de trabalho e prazer? Em outros momentos da minha carreira, eu tinha oportunidade, às vezes, de lidar com projetos de uma forma um pouco mais verticalizada, né? E isso te permitia, às vezes, poder te embrenhar naquilo e construir aquilo de uma forma, às vezes, até mais rica. Hoje, daí, tu acaba tendo, acaba se tendo um trabalho um pouco, às vezes, mais estratégico de envolvimento menos aprofundado em certas coisas e outras pessoas acabam, então, ocupando esse espaço. Mas eu acho, eu continuo tendo bastante prazer no que eu faço. Se você fosse dar um shutdown na sua carreira, vamos supor que acontece uma tragédia e você é demitido da Nike, o que você faria para recomeçar? Para recomeçar? Na mesma carreira, no mesmo... Olha, cara, eu acho que tem dois caminhos, né? Eu acho que um caminho é aproveitando todo o know-how, experiências que eu tive, né? É claro. E tentar buscar um outro projeto que valorize o tipo de experiência que eu já tive e tal. Se eu fosse ir para um caminho totalmente diferente e se talvez, se a tua pergunta permitir, não pensando necessariamente na questão financeira... Por favor, não se restringe. Eu acho que eu gosto muito de escrever, eu gosto muito do texto. Eu acho que se eu pudesse, talvez, pudesse fazer uma escolha totalmente por ideal, eu acho que o envolvimento com o texto e me aprofundar nisso e quem sabe poder me desenvolver e quem sabe até ganhar a vida com isso é algo que eu acho muito bacana do ponto de vista mais ideal. Que não é algo que eu não vá poder fazer, né? Acho que hoje eu ainda estou num período até pelas demandas em que eu estou podendo me dedicar menos a isso, mas eu espero sim no futuro ainda conseguir dar mais razão a isso e poder ter ou como um hobby ou como uma outra atividade paralela e não necessariamente pensando em ganho, mas para mim mesmo, como uma atividade que me dê prazer, poder fazer isso. Você cita bastante o seu pai. Então ele deve ter te passado conselhos, insights, coisas que ele demorou para aprender. Se você tivesse que passar um conselho para alguém, não precisasse um conselho profissional, uma coisa que você demorou para conseguir desenvolver e para conseguir incorporar no seu dia a dia, que conselho você daria? É como tu te desenvolver, porque o mundo naturalmente vai te trazer desafios constantes, o mundo nem sempre vai ser belo, harmonioso, organizado, o mundo é um ambiente desafiador, o ser humano é complexo, a dinâmica do dia a dia é complexa, mas eu acho que a pessoa buscar as ferramentas para conseguir manter a espinha ereta, a mente aberta e o coração tranquilo, que é algo que eu escutei uma vez e que eu achei muito bonito e que eu acho que tem muito sentido. Eu acho que tu realmente conseguir entender quais são as tuas crenças, os teus valores e as coisas que te movem para te conseguir manter a postura, uma postura ereta diante da vida, manter a cabeça curiosa, aberta às coisas novas e esse aspecto pessoal das relações afetivas com o devido valor é muito importante. E um outro aspecto que eu me lembrei, que é uma das leituras, é a leitura talvez preferida do meu pai, é o Velho Mar, do Hemingway. E a história do Velho Mar e a história do pescador que passa dias a fio na crença de que ele vai encontrar ou tentando domar o peixe que é o grande objeto de toda a narrativa, eu acho que essa capacidade de tentar descobrir qual é o teu peixe, qual é a tua real, o que realmente tem valor para ti, o que te faz realmente te dedicar mais ou te motivar ou te envolver e daí entender o que que tu quer e entender, claro, como é que tu vai construir isso num universo que às vezes é super complexo com pessoas com outros interesses, mas ter essa clareza e poder construir isso, acho que isso é super importante, acho que é um insight que ele demora um pouco, mas quando tu começa a entender isso, a tua relação com a vida e com as coisas começa a ficar mais madura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.